Olá amigos, eu sou o Cabo Olivo da Polícia Militar de Videira. Nos últimos dias tivemos registros de tentativa de golpe por telefone. Há exemplo do que aconteceu no município de Arroio 30, onde graças à ajuda de um cidadão e a ação rápida dos policiais foi evitado o prejuízo de 20 mil reais a uma família. O que podemos aprender de fatos como este são as lições de como proceder em caso de passar por uma situação semelhante. Em geral, o golpe, conhecido como falso sequestro, inicia quando um número estranho faz uma ligação ao seu telefone e do outro lado da linha, um jovem grita desesperadamente por socorro, pedindo pelo seu pai, pela sua mãe ou por algum familiar. Então, outra pessoa assume o controle do telefone e passa a negociar com a vítima. O fator principal que leva à eficácia desse golpe é a questão emocional, ou seja, a ação é muito rápida e é exatamente por isso que a dica mais importante é sempre tentar manter a calma por mais difícil que a situação pareça. Preste atenção sempre no número de telefone que está entrando em contato com você, afinal de contas, caso fosse realmente um sequestro, seria viável que o sequestrador entrasse em contato utilizando o próprio telefone da suposta vítima. Tente contato com a polícia ou solicite ajuda para um vizinho ou para alguém que esteja próximo de você para que faça contato com a suposta vítima. Evite, em qualquer hipótese, mencionar os nomes dos seus familiares ou o nome da cidade em que você mora. E outra dica que vai te ajudar a perceber se trata-se realmente de um golpe é tentar criar uma situação falsa, ou seja, invente um nome do seu familiar, fale um nome falso, invente o nome da sua cidade, diga que você está viajando, crie um ambiente que não seja verdadeiro. Assim, ficará mais fácil perceber quando tratar desse tipo de golpe. Obrigado. 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 Obrigado.